E aí pessoal, tudo certo? Hoje a gente está trazendo o tratamento do salmão. No vídeo anterior a gente fez toda a limpeza dele e agora a gente vai tratar. Esse é um assunto muito sério, muito complicado de falar, mas eu como profissional tenho que entrar nesse assunto, é uma parte muito importante da minha profissão, da seriedade que eu carrego na profissão. Aqui a gente está falando de peixe cru. Tudo que é cru contém mais bactéria. Essas bactérias podem proliferar e pode causar uma dor de barriga, pode causar náuseas, enjoo e tudo mais. E também tem alguns problemas mais sérios que podem ser causados se o peixe não estiver na temperatura ideal, se ele não for tratado da maneira correta e se ele não for manipulado por profissionais que tenham uma certa experiência. Por isso que a gente tem um teste de proficiência, que os japoneses vêm para o Brasil, eles aplicam esse teste para ver se a gente está apto a trabalhar com o sushi fora do Japão. Então eles passam toda essa parte de manipulação, de higiene dos peixes, de tudo. Eles passam tudo o que a gente precisa para fazer um sushi bem feito. Acho que a última coisa que a gente quer é que um cliente saia daqui com dor de barriga, ou saia daqui passando mal, ou falando mal do nosso sushi, dizendo que passou mal, alguma coisa desse tipo. E é por isso que a gente está fazendo isso, eu estou ensinando para vocês, é um negócio que tem muita gente que não fala. Existem alguns tabus nessa questão, mas é bom eu passar e eu peço para vocês, se forem fazer em casa, que também façam esse procedimento, certo? Vamos lá então. É bem estranho até, porque a gente vai salgar o peixe. Sal refinado mesmo, sal marinho. A gente vai colocar aqui, na parte de baixo aqui. A forma que ensinaram para a gente foi com a pele, peixe na pele, salgar todo ele. Mas eu não tenho espaço para isso, então eu adaptei e fiz com o lombo. A gente vai colocar uma parte no sal e vai jogar o sal em cima. Nunca apertando ele, se apertar ele vai salgar realmente. Se não apertar e só soltar o sal em cima do peixe, ele só vai desidratar. O que ele vai perder? Aquela água que fica. Se tu deixar um peixe assim, dentro da água, sem o sal, só abriu e deixou num pote dentro da geladeira, ele vai começar a aguar. E essa água que solta o cheiro, essa água que ajuda a proliferar as bactérias em todo o peixe. Então a gente faz isso para quê? A gente vai desidratar um pouco, vai retirar toda essa água, todo esse líquido, e vai fazer com que ele não, com que ajude a não proliferar tanta bactéria, certo? Lembrando também que para matar a bactéria, tem que comer o wasabi, tem o gengibre também que dá uma ajuda. Tem vários fatores que auxiliam na hora da degustação do sushi para evitar que você tenha algum problema com essas bactérias. Então a gente vai deixar aqui por uns 20, 30 minutos, ele vai soltar uma água e depois a gente vai fazer o restante do procedimento para vocês. Fechou? Até daqui a pouco. Então pessoal, já se passaram os 20 minutos. Se vocês observarem bem, é essa água aqui amarelada que solta, é essa água que dá cheiro, é aqui que contém bactéria, é aqui que contém toda a impureza do peixe. A gente vai lavar bem agora, na água corrente mesmo, bastante água, pode passar a mão no peixe para tirar todo o sal. É esquisito a gente lavar o peixe, mas realmente tem que ser feito. Sushi com bactéria não tem como, né? Quando for lavar, deixa o sal escorrer todo primeiro e depois a gente passa a mão para esfregar, porque se esfregar com o sal, vai penetrar na carne e vai salgar no peixe. Agora o que a gente vai fazer? Todo mundo sabe que o que mata bactéria é o vinagre. O álcool só deixa ela dormente. O que a gente vai fazer? Uma solução de vinagre com água, vinagre de arroz, 50% de vinagre de arroz e 50% de água. E no outro, somente água. O que a gente vai fazer também? Bastante gelo. Para quê? Por causa da temperatura. Deixar a temperatura mais baixa possível. E as duas temperaturas iguais. Tanto a do vinagre com água, quanto a só da água. É isso aqui. Primeiro, a gente vai passar o peixe no vinagre. Pode deixar ele ali uns 10 segundos, mais ou menos, 15 segundos. E depois, passa para a água. Só para enxaguar e tirar o vinagre, senão ele vai continuar cozinhando. Tirou da água, a gente já vai embalar ele. Secar e embalar ele. Então, colocou no vinagre e água 15 segundos, depois passa na água somente para tirar o vinagre, para não cozinhar o peixe e pronto. A gente matou bastante bactérias ali já. Aqui no restaurante, para a gente não ter problema de proliferação de bactérias, a gente não deixa, como muitos outros lugares que eu já vi, todos os peixes em um recipiente só. A gente embala todos individualmente. Então, a gente usa aqui um papel. Ele é bem resistente, bem forte. Vocês podem achar algum papel toalha que seja resistente e que não dissolva com a água. Plástico filme, que é esse aqui. Normal, né? Só que aqui é de um tamanho maior. E o que a gente faz? Papel, peixe e embrulho. Todos individualmente. Deixa bem embaladinho aqui. Então, ele vai estar livre das bactérias de outros peixes. A gente vai evitar a contaminação cruzada. Eu acredito que vai ter uma segurança melhor. O que eu faço? A gente usa esse peixe aqui em um dia, mas ele dura três, quatro dias. Depende muito da temperatura. A temperatura ali da geladeira tem que estar até no máximo ali dois graus. Para segurar bem e não proliferar as bactérias, né? Então, a gente vai embalar aqui agora a parte da barriga. Assim. Dessa forma aqui. Por que que é legal? Que agora a gente pode guardar tudo no mesmo pote. Todos os peixes. Mas eles não vão ter o contato. Eles estão todos embalados separadamente. Não vão ter o contato de peixe com o peixe, né? Isso é muito importante, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. É a continuação do primeiro. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido realmente o significado disso. O porquê disso aqui. Para os profissionais, fazer sushi não é só arroz e peixe e fazer de qualquer jeito. Tenha consciência do que você está fazendo. Tenha consciência de que vocês estão alimentando várias outras pessoas e que o nosso trabalho é muito importante. Você pode ser responsável por uma intoxicação alimentar ou algo muito pior. Então, toma cuidado. Invista em estudos, em cursos. Se vocês precisarem de alguma coisa, pode falar comigo no meu Insta, no canal do Soul Chefs, em qualquer lugar. No meu Instagram, acho que tem meu telefone também. Pode mandar o WhatsApp que eu vou responder vocês. Indico vocês para alguns cursos também. Tomem cuidado, por favor. Certo? Obrigado. O vídeo de hoje foi esse. Curte, se inscreve, compartilhe. Como é que é? Deixa o seu like, compartilhe. Deixa o seu like aí, compartilhe. Beleza? Obrigado, até a próxima. Valeu!